Estão chegando aqui no lugar. Festa que tudo isso eles fizeram agora esses dias, casa do colôno. Aqui tem o que? O chiqueto. O chiqueto? Mas que coisa é isso? Que é a cachaça dolça, que é a graspa, cachaça. Cachaça dolça, a graspa e a cachaça? A cachaça é a cachaça, é a amarga. E foi um pouquinho de graspa, mas pouca, né? Bom, qual é a lei? Metri Anca.